A Red Carpet, organizada pela CCKA, é já uma referência e inspiração no domínio dos eventos culturais da nossa comunidade. A organização prestou um balanço positivo da 4ª edição do evento anual, que já fez história na comunidade. Agora não se fala com o CCKA. Calou e calou a Red Carpet. Primeiramente, qual é o grande objetivo da Red Carpet? Qual é a diferença da Red Carpet com as outras festas? A diferença é bem simples. Sempre no sentido de ter festas da mesma geração. A Red Carpet é uma festa de outro nível. É uma festa onde se separa das outras festas, mas tem que chegar na hora. Tem que chegar na hora e é um evento diferente. É um evento que nós traz artistas de fora para colaborar conosco. É um evento onde nós representamos a cultura de Calo Verde na Ser Máximo. E também é um evento onde a Buda chega, Buda tem uma ousadia de representar a boa cabeça, bem vestido e para mostrar a diferença, mas nunca tem que estar só numa festa onde não tem que estar com sapatilha, com chapéu, com coisa. É festa de outro geração. É festa em que também artistas se sentem especial. Bem vestidos e chegando na limousine. É uma festa onde o artista, quer dizer, nós como artistas, amigo Calo, não nos de uma maneira, que é uma coisa que não gostava de antes para aliançar a nós. Portanto, no projeto, o artista chega de limousine, tem que ver a epina onde que, e te beber esse champanhe, esse vinho, tudo hora, e te comer, 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 e te comer. E te comer alguém para cuidar dela. Portanto, é por isso que é especial. Em resumo, ao fim, Calo, em resumo, é um dia de nós artistas sentirem também nós Hollywood, não é? Claro, claro, e toda gente aproveitar para vestir, e para vestir na Hollywood naquela noite, é uma noite fantástica. Em termos de critério de vinda de artistas, não sabia que é surpresa sempre, e não se tem algum critério especial? Não, não, primeiro não tem um tópico, todo ano tem um tópico para o Red Carpet, então não tem de saber quem pode ser o melhor artista para aquele tópico de aquele ano, para além dos artistas que vêm fora e dos artistas locais também. No salí com precisamente Carmen e Ana, 12 de que os membros da CCK, Carmen, para já o que é que você está gostando de falar, motivos de satisfação dessa quarta edição do Red Carpet? Não creio agradecer público, não creio agradecer a toda a gente que vem para bem suportar no evento de quatro edição do Red Carpet, foi um evento que teve muito sucesso e quem que vai ter cheio a ganhar. Já estou pensando em termos de perspectivas para o próximo ano? Sim, a Genúcia está preparada para 2015, que é o nosso quinto aniversário. E, Ana, qual é que é o motivo de satisfação? Nós não ficamos contentes com o público que esteve conosco, sempre. Você celebra o quarto ano, se uma Carmen fala, não está querendo sempre a atenção a pessoas que bem que bem dão o suporte de primeiro ano até o quarto ano. E não está esperado, mas está continuando também, está continuando a suporte da CCK e da Red Carpet, que é um evento que não está a fazer um mês para o ano, simplesmente para ter uma coisa diferente na comunidade de Cabo Verdeana. Durante o evento, e como já vem sendo hábito, foram reconhecidas as instituições e personalidades que se têm destacado na sua comunidade e em Cabo Verde, nos mais variados ramos da atividade. É claro, e esse mês faz sucesso com a edição, mas tem que trabalhar pela pele. E que é alguém que foi reconhecido e tem trabalhado durante a nossa comunidade. E nós, na Red Carpet, sempre não está estudando a volta de nós quem merece naquela noite de ser galardoado com o que ele prende. E não teve um consenso comum de selecionar aqueles que merece e que esteve conosco para aquele award.